A Mulher é como um livro Tem beleza, tem doçura Tem mistério, tem olhar Mas depois do livro lido O livro não presta mais A não ser que haja motivo Que o faça voltar atrás A não ser que haja motivo Que o faça voltar atrás Eu tive um livro tão lindo Um livro que li tantas vezes Um livro que me roubaram Um livro chamado Inês E as páginas desse livro Já não voltarei a ler Porque esse livro que adoro Tem por dor um outro ser Porque esse livro que adoro Tem por dor um outro ser Li tantos livros na vida Cada livro é uma lição São livros que não me importam Livros em segunda mão Mas esse livro que eu amo É outro ser faz feliz Que não se esqueça jamais Que foi o primeiro que eu li Que não se esqueça jamais Que foi o primeiro que eu li É outro, é outro, é outro, é outro Ordem Absentido contigo É outro, é outro, é outro, é outro, é outro No, é outro, é outro, é outro, é outro, é outro Amém.